Onde o nosso ponte chega, o baile todo para Nós tem carro, nós tem moto, nós tem ouro, nós tem prata É, uma mulher interesseira só tá com nós porque nós tem No bolso nota de cinquete, no outro nota de cem Humildade é recente, o que nós procura ostentar O cordão com os brilhantes faz o olho dos fãs brilhar Imagina onde camaram, ou então descautiva Roubando a cena dos boys, chamando a atenção das mina Na picadilha nós chegamos só com os carros de luxo Chegou na quebrada, é povinho, comenta que os caras estão parando tudo Sabe por quê? Vem, novinha, vem que tem, mas esse não se engana Para as novinha bandida, eu abri, vocês são só na cama Vem, novinha, vem que tem, mas esse não se apaixona Para as novinha bandida, eu abri, vocês são só na cama É, e final de semana tem fluxo do jeito certo na vida errada Recalcado, tenta, 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 tenta Não dá uma nada, nas partes, vale, pesado Desce o nosso jeito superenciado Eu continuo a noitada lá no lobby, espera Tenta me chamar de safado, hein? O cordão tem rolê na favela, e ela se ligou no estilo Começou com as amigas, não fez que o Diego Como o Martino, a bandida chamou as amigas Vem uma noite, comenta, tu veio no fundo da noite Tu vai pra minha casa, Deus, pra ser Vem, novinha, vem que tem Vem, novinha, vem que tem Mas esse não se engana Sai daí, Diego, quem quer ver você? Vem, 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 novinha, vem que tem Mas esse não se apaixona Para as novinha bandida, eu abri, vocês são só na cama Essa mina é malvada e fica me provocando e maltratando o malvado Ela tá me enxigando, vai Desce rebolando, desce rebolando Desce rebolando e que o malvado tá gostando Desce rebolando, desce rebolando Desce rebolando e que o malvado tá gostando Eu sou o MC Malvado e eu vou mandar pra tu Desce rebolando e que o malvado tá gostando Travando e que o malvado tá gostando Desce rebolando, desce rebolando É verdade, nossa